Dessa vez, a vítima foi o jovem de 21 anos, Isaías Gabriel Pessoa Mesquita. Ele que foi executado na rua 64, no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Segundo informações repassadas pela polícia militar, a vítima era soldado do Exército Brasileiro e foi alvejada com tiros de pistola na cabeça, costas e braços, morrendo no local do crime. Ainda conforme as informações da PM, a guarnição chegou na cena do crime após populares desesperados informar que no local estava acontecendo um tiroteio. Os familiares da vítima estiveram no local e contaram para a PM que o crime pode ter sido por natureza passional, já que Isaías estava de férias aqui na capital amazonense e se envolveu com uma mulher misteriosa. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil do Estado do Amazonas está investigando esse crime.